Senhor Pereira Senhor Pereira E você sabe de que cidade? Portugal, de que lugar? Eu sou de Aveiros Aveiros Ah, eu conheci o Portugal de Aveiros Mas o português eu não me lembro de ver O português não me lembro de ver Ô, seu... Severo de Volga Severo de Volga, conhece Severo de Volga? Severo de Volga, no Rio Volga Ah, eu quis levantar o... Eu só conheci o meu... Cunha você conhece? Conheço, conheço, conheço Cunha Cunha Cunha, nasce aqui Como que você chama? Rock 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 santeiro não, né? Rock santeiro não, não tem oito Rock santeiro não, não tem oito Rock santeiro não, não tem oito A vida é nossa Nós estamos aqui na praça de Cunha Esse aqui é um estilo de viver em Cunha, ó Dá uma olhadinha na praça O povo fica aqui contando os causos do tempo Uma parte é mentira, a outra parte é verdade Ali é a doceira da Cidinha Ali é a casa do padre Aqui é a igreja de 1731 Esse é o Dalmo Leite Dalmo Leite que pintou a barba, gente De preta De preta Com azul lá Com azul Não tá acertando a idade que tem Aquela é o Toninho Toninho fazia tempo Mas ele, o Toninho, gente, não envelhece O bichinho não sai da idade que tem Tá com 32 até agora Ele tá puenta e puenta Não, o meu foi a natureza pintou Aqui tá boatinho, então Eu sou o Flávio mesmo A natureza pintou, aqui tá boatinho A natureza pintou